Kierkegaard vive em mim com uma naturalidade enorme, entendeu? Independentemente da quantidade de livros, eu sei o Kierkegaard. É, o que é o mais importante, né? Esse envolvimento existencial que você teve antes do Kierkegaard é muito mais importante do que qualquer conhecimento acadêmico que se produza. É até com receio que a gente tem que abordar o Kierkegaard academicamente porque ele mesmo não tinha essa pretensão. Então, eu acho que a sua percepção pré-Kierkegaardiana te levou para um caminho que só podia resultar em conhecer o Kierkegaard como um irmão. E isso é a experiência existencial bonita. E a partir daí, o que se aprende nessa comunhão é que é o jogo. Eu acho que é aí que o Kierkegaard hoje me prende. Para, brevemente, tentar responder o que o John tinha perguntado, eu me aproximei de Kierkegaard porque eu era muito apegado à fé. Sempre fui criado na igreja, muito apegado ao Evangelho, cria naquilo que me ensinavam. E um dia, antes da filosofia, antes da faculdade, eu descobri um livro do Ricardo Quadros Gouveia chamado Paixão pelo Paradoxo e pensei, olha, existe um filósofo cristão. Porque eu achava que não existia. Anos depois, isso se desconstrói. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria conhecer esse cara. Então, eu me envolvi com o Kierkegaard pelo Evangelho. Eu estudo nele a fé, até hoje, pensando a existencialidade da fé, com problemas que são problemas para mim. Então, eu vou ao Kierkegaard para resolver problemas que são problemas meus, das minhas próprias augustes. Então, já foi sobre tornar-se si mesmo, sobre a autenticidade contra o mundo que quer te dizer o que você deve ser e não o que você é. E aí, hoje, eu estudo a relação entre a experiência finita do mundo e a fé, e começo a me abrir para a experiência da vida comunitária do indivíduo cristão no amor. Tudo isso são coisas que o Kierkegaard envolve a gente. Se isso é um problema existencial para você, como é para mim... São coisas do Evangelho, né? Exatamente. São coisas do Evangelho. São só o Evangelho. Se você me assistir aqui todo dia, é só isso que você vai ouvir. Pois é, né? Ó, Carl, quer dizer que você tem o melhor amigo morto agora, né? O Kierkegaard é o seu melhor amigo morto. Meus melhores amigos também, John. É Bonhoeffer, é Kierkegaard, é Agostinho. É. O Bonhoeffer é o outro. Que, por exemplo, nunca me instigou pela via do pensamento. Ele me instigou pela via da encarnação. Exato. Essa encarnação profunda que rege uma vida inteira. É. Eu tenho aqui quatro livros sobre discipulado que, a meu ver, são muito mais ricos do que o livro de discipulado do Bonhoeffer. Muito mais ricos, muito mais bíblicos, muito mais psicologia, muito mais aplicação. Agora, eu li o livro do discipulado do Bonhoeffer. Eu, por exemplo, eu ainda morava em Manaus, nos anos 70. E esse meu texto, que foi falado, sem uma anotação, durante quatro anos, e foi gravado, e degravado, e está em seis livros grossos, foi o que saiu do coração, não tinha uma única anotação. Eu não fiquei dez minutos aqui antes de descer, porque eram umas duzentas pessoas que me esperavam ali embaixo, para ouvir a aula, com nada que eu pensei, está dentro de mim, sai de mim, porque está encarnado. E essas pessoas da encarnação são as que sempre têm o poder de me impactar. Porque o evangelho não é nada se ele não for antes uma encarnação. Se ele não começar como encarnação... É o fundamento, né? Sem encarnação, você não tem nada. Não existe, cara. Se não for, se o neném não chorar, e ele não for Deus entre as pernas de Maria, nada começou, e nada continuará, e a gente só estará perdendo tempo.